Faz uma batalha vencida, graças a Deus ocorreu tudo bem É nó de novo, aqui o agro não para Aí meus amigos, faz um serviço nosso realizado Faz duas lanchas tracadas, forjando mil carros de três e tudo Vai sumir o rio Paraguai Foi embora o mestre Marquinho, aí sobrou para o bigode todo de queimar o alho Olha aqui a carroça, olha o Linão tomando água É só tomou o Linão E tem um ótimo dia E tem um ótimo dia E tem um ótimo dia